O rei Salomão em sua sabedoria disse certa vez As muitas águas não conseguem apagar o amor Os rios não conseguem levá-lo na correnteza Se alguém desse todos os seus bens e sua casa em troca deste amor Seria totalmente desprezado Você é intenso, leal, generoso, honesto E dono de um dos maiores corações que eu conheço Obrigada por nunca desistir de nós Obrigada por ser meu companheiro de todas as horas Tenho muito orgulho da nossa caminhada até aqui E me sinto muito, muito feliz mesmo Por ter sido escolhida para dividir a vida com você Sempre estarei aqui para você Para compartilhar as alegrias, as risadas Os perrengues chiques e os roots As viagens, os vinhos E para ser seu suporte e amparo sempre que precisar Te amo Amor Nossa história começou totalmente despretensiosa E tanto para mim quanto para ela Estava mais para um romance de férias Dois dias depois do primeiro beijo Já estávamos namorando E em seis meses morando juntos Em um ano noivamos E em três anos e meio estamos aqui nos casando Você mudou minha vida para melhor Lá no início do nosso relacionamento Uma vez eu te fiz uma promessa Que sempre cuidaria de você Mas a verdade é que esse tempo todo Quem cuidou de mim foi você Obrigado por tudo Eu te amo cada vez mais E cada vez de um jeito novo Tati, com essa aliança Também lhe darei o meu coração Eu prometo Que de hoje em diante Você jamais estará sozinha Meu coração Será seu refúgio E os meus braços O seu lar E o que mais falarei para vocês A não ser Estão casados E pode beijar não mais a sua noiva Mas sim a sua esposa Recebendo as palmas de todos nós Save as palmas de todos nós Peguei Carte Logo Você Vesta Luthor E Cada O que é isso? 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 O que é isso?